Salve, galera! Já que nós estamos ainda numa pandemia, já que novembro é o mês da Black Friday, o IAV resolveu fazer a promoção Black Friday das aulas gravadas dos cursos online. Então você que não estudou ainda no IAV e estava pedindo por essa oportunidade, chegou a sua hora. Além dos descontos normais que nós já oferecemos no primeiro lançamento, agora com a Black Friday, vocês vão ter de cara 20% de desconto. Ou seja, todos os cursos do IAV já saem com 20% a menos de curso. E aí, dependendo das outras formas que você escolha de agregar os descontos, vocês vão poder pagar cada vez mais barato pelo curso que você quer fazer. Então, vamos supor que o curso que você quer fazer custe R$ 1.000. De cara, ele já sai por 20% a menos. Então, você pagaria só os R$ 800. Mas como nessa promoção só vale para a modalidade das aulas gravadas, você já tem 20% a menos. Então, R$ 800 menos 20%, R$ 640. Mas suponha que você também quer fazer outro curso. Então, R$ 20% a menos de novo. R$ 640 menos 20%, o curso de R$ 1.000 sai por R$ 512. Portanto, se você tinha alguma dúvida, não tem mais. Esse é o momento de você adquirir os cursos do IAV. Mas não perca tempo, porque esta promoção termina no dia 30 de novembro. IAV Online. Com você agora, aonde você quiser.